Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês dão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react Em um mundo desigual como esse, a vitória é tudo que importa Não importa quem ou o que precise ser sacrificado E desde que eu saia vitorioso no fim, eu manipularei e usarei qualquer um que estiver no meu caminho Afinal, é só isso que importa Vocês não conseguem ver Que tem um psicopata que Eu vou usar e descartar você Pra que eu possa vencer no fim Eu descobri desde cedo que o conceito de igualdade é uma mentira Então eu percebi que o melhor pra mim é se eu focar na vitória da minha vida O que cê acha que acontece quando boto uma criança pra crescer numa sala branca de cobaia? Ela enxerga os mais fracos como falha, os mais fortes como armas e o resto da sociedade como máquina Dentro de uma escola avançada eu estou Eu escolhi a turma mais fraca, pois eu vou Fazer a vitória, chega nessa classe sem desconfiar em de nada Movendo cada peão ao meu favor Eu não permito que cê toque um dedo na minha peça Está surpreso, pois cê me defenda, quem diria? Quer saber se eu luto algo, mas isso não lhe interessa Pois eu só toco o piano, estou no caligrafia Eu vou te ajudar Mas me escute, oriquita Você vai ser minha peça Mas não se meta na minha vida O psicopata na multidão Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Descarta Porque eu não tenho nada a esconder Você só vai perceber no fim Que eu não dependo de você É você que depende de mim Não adianta ter poder se você não consegue usar Uma arma é só objeto, se não usa não tá vendo Eu mantenho minhas notas médias para atenção não chamar Afinal tem que ter talento para ocultar seu talento Eu sei que ao se apresentar cada um ganha um cargo Sei quem é popular e quem é o líder Por não falar muito eu serei o secundário Mas exatamente o que eu quero ser O seu segredo Eu descobri Os seus dois lados Consigo ver Vai me acusar de abusá-la Esse é um achogado usado Não tente brincar comigo Você vai se arrepender Professora não me ameace Afinal você não é louca de tentar me expulsar Você deseja que eu suba de classe Você vai se arrepender se testar me manipular Muita já acontece estamos presos numa ilha A turma que prevalece vai subir no ranking acima O objetivo é descobrir o líder mas já sei Pois enquanto eles bolam planos Eu já pensei Não podemos mudar de lida a não ser que seja urgente A situação se encaixa Falou não estiver doente Todos vocês erraram Suas suspeitas falharam E agora a turma tem aqui ficou na frente Agradeção a Orikita por chegarem aqui Eu disse que a ideia foi sua Pra atenção deles não voltar pra mim Não me olhe, não agradeça Não quero que entenda errado Hirata, Kush e Orikita não passam de ferramentas Não importa o que precisa ser feito ou sacrificado Só vou te manipular para que no final vença Um psicopata na multidão Manipulei Faço o que eu quero sem compaixão Descarta Eu não tenho nada a esconder Você só vai perceber no fim Que eu não dependo de você É você que depende de mim